O estudo do Quadrivium, um conjunto de quatro disciplinas fundamentais, composto por aritmética, geometria, música e astronomia, representa uma das mais antigas e profundas formas de entender o universo. No cerne da educação clássica, o Quadrivium era visto como um caminho essencial para compreender as leis que governam a realidade, e seu estudo proporcionava uma ligação direta com o cosmos. Hoje, ao refletir sobre a educação moderna e suas limitações, será possível defender que o resgate do Quadrivium pode nos reconectar com uma sabedoria ancestral, oferecendo uma compreensão mais equilibrada do mundo, ou talvez ainda uma sociedade menos imediatista? Mas, antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Torne-se membro do nosso canal para ter acesso antecipado aos nossos vídeos. Primeiramente, o que é o Quadrivium? O termo Quadrivium se refere a quatro artes liberais essenciais, aritmética, o estudo dos números, geometria, o estudo das formas no espaço, música, a aplicação dos números ao som, e astronomia, o estudo dos corpos celestes. No contexto da educação clássica, o Quadrivium formava a segunda parte do currículo de formação, sendo precedido pelo Trivium, gramática, lógica e retórica, que se dedicava às artes da linguagem, que já temos um vídeo aqui no canal. Juntas, essas disciplinas constituíam a base do conhecimento necessário para a compreensão filosófica e científica do mundo. Durante a Idade Média, o Quadrivium era considerado fundamental para o desenvolvimento de uma mente ordenada e alinhada com as leis do universo. As quatro disciplinas não eram vistas como áreas de estudo isoladas, mas como partes interligadas de um todo maior, refletindo a crença de que o universo opera em harmonia, e que essa harmonia pode ser percebida através dos números, das formas, dos sons e dos corpos celestes. Porém, à medida que a educação foi se tornando mais fragmentada ao longo dos séculos, o estudo integrado das artes liberais foi perdido. Na era moderna, disciplinas como matemática, física e música são ensinadas de maneira isolada, o que muitas vezes resulta em uma visão limitada do mundo. Isso porque, claro, a educação estatal não está interessada em formar pessoas capazes de pensar. Mas isso é outra discussão. Hoje vivemos em uma sociedade tecnológica e acelerada, onde o conhecimento é frequentemente visto como uma ferramenta pragmática para alcançar objetivos imediatos. No entanto, essa abordagem prática muitas vezes ignora as conexões profundas entre as disciplinas, vamos ver um pouco sobre o que cada área pode nos ofertar? Aritmética, a linguagem dos deuses Aritmética, o estudo dos números em sua forma mais pura, era vista no quadrívium como uma chave para decifrar os mistérios do universo. No entanto, a compreensão dos números ia muito além de seu uso prático para cálculos. Os números naturais, 1, 2, 3 e etc., eram associados a significados simbólicos profundos em diversas culturas e tradições filosóficas. Esses números representavam princípios universais e eram considerados elementos fundamentais para entender a ordem cósmica. O número 1, por exemplo, era visto como o símbolo da unidade e da origem de todas as coisas. Ele representa a ideia de que tudo no universo emerge de uma única fonte e, ao mesmo tempo, mantém uma conexão com essa origem. O número 2, por outro lado, simboliza a dualidade, a polaridade que encontramos na natureza, como o bem e o mal, luz e escuridão, masculino e feminino. Já o número 3 era frequentemente associado à harmonia e à trindade, presente em várias culturas e religiões. Ele representa o equilíbrio entre opostos, como corpo, mente e espírito, ou nascimento, vida e morte. Cada número natural, no contexto do quadrívium, carrega não apenas um valor numérico, mas também uma dimensão espiritual e filosófica. Estudar a aritmética era, portanto, uma forma de compreender a linguagem oculta do universo e de perceber como essas relações numéricas se manifestam no mundo ao nosso redor, desde os ciclos naturais até as construções humanas. A geometria, o estudo das formas e das relações espaciais, era vista como uma disciplina sagrada no quadrívium. Acreditava-se que as formas geométricas refletiam a estrutura do cosmos e que, ao compreender essas formas, os humanos podiam acessar os princípios que governam o universo. Um dos aspectos mais importantes da geometria clássica era o estudo dos chamados sólidos de Platão. Os sólidos de Platão são cinco formas geométricas tridimensionais perfeitamente simétricas. O tetraedro, com quatro faces triangulares, o cubo, com seis faces quadradas, o octaedro, com oito faces triangulares, o dodecaedro, com doze faces pentagonais e o icosaedro, com vinte faces triangulares. Platão, o filósofo grego, relacionou esses sólidos aos cinco elementos clássicos. O tetraedro, a terra, o cubo, ao fogo, o octaedro, ao ar, o icosaedro, a água, e o dodecaedro, ao éter, ou a quinta essência, que era vista como a substância que permeia o cosmos. Além dos sólidos de Platão, variações desses conceitos geométricos deram origem a outras formas e construções, como os poliedros arquimedianos, que possuem faces regulares, mas com diferentes tipos de polígonos, e os poliedros de Kepler-Pointsot, que são poliedros estelares com faces que se cruzam. Esses estudos avançados em geometria refletem o contínuo fascínio humano pelas formas simétricas e perfeitas que parecem estruturar tanto o mundo visível quanto o invisível. No contexto do Quadrivium, a geometria não era apenas sobre medir e construir. Era uma disciplina que revelava a profundidade da estrutura do universo. Ela ensinava que, ao estudar formas geométricas, os humanos estavam, na verdade, estudando a essência da criação e as leis que regem a existência. A harmonia que encontramos nas formas geométricas ecoa nas leis da natureza, e entender essa conexão nos ajuda a perceber a relação entre o homem e o universo. Música, a linguagem da alma. A música, no contexto do Quadrivium, é uma expressão matemática das relações harmônicas. Pitágoras, o filósofo grego, foi um dos primeiros a explorar as conexões entre números e música, descobrindo que as notas musicais podem ser expressas em termos de proporções numéricas. Por exemplo, a relação entre as frequências de notas em uma escala musical segue padrões matemáticos precisos, o que reflete a ordem subjacente do universo. Além de sua base matemática, a música tem um impacto profundo nas emoções e no espírito humano. Ela é frequentemente descrita como uma linguagem da alma, capaz de evocar sentimentos e estados de consciência elevados. Desde os tempos antigos, a música tem sido usada como uma ferramenta de meditação e desenvolvimento espiritual, conectando-nos com a harmonia do universo. Destaca-se também no estudo da música um aparelho chamado harmonógrafo, uma máquina fascinante que desenha padrões geométricos baseados no movimento de pêndulos. Ele exemplifica de maneira visual a interseção entre geometria e música, capturando graficamente a harmonia das formas em movimento. O funcionamento do harmonógrafo envolve pêndulos oscilando em diferentes direções, criando traços que se entrelaçam em figuras simétricas e repetitivas, como lissajus e espirais. Esses padrões refletem a relação matemática entre frequência, amplitude e fase dos pêndulos, mostrando como a geometria pode emergir de fenômenos físicos. Assim, o harmonógrafo traduz vibrações e oscilações em arte, ilustrando como a geometria e a harmonia estão conectadas. Astronomia A conexão com o cosmos A astronomia, a ciência dos corpos celestes, completa o quadrivium, oferecendo uma compreensão do universo físico em grande escala. Desde tempos imemoriais, a humanidade olhou para as estrelas em busca de respostas sobre sua origem e seu destino. A astronomia conecta todas as outras disciplinas do quadrivium, pois os números, as formas e as harmonias que encontramos na aritmética, geometria e música também são refletidos nos movimentos dos planetas e das estrelas. Além de sua relevância científica, a astronomia tem sido uma fonte de inspiração para a filosofia e a religião. Muitas tradições espirituais enxergam o cosmos como uma manifestação da ordem divina, e o estudo das estrelas é uma maneira de se conectar com o mistério do universo e da própria existência. Embora o quadrivium tenha suas raízes na educação clássica, seu estudo pode ser incorporado na vida moderna de diversas maneiras. Há inúmeros grupos, principalmente estrangeiros, de estudo dedicados ao resgate dessas disciplinas, permitindo que qualquer pessoa se aprofunde em suas ideias e práticas. Além disso, você pode comprar o livro Quadrivium, utilizado como base para este vídeo. Link nos comentários. Portanto, o quadrivium oferece uma perspectiva única sobre o mundo, unindo razão e espiritualidade em uma visão harmoniosa da realidade. Em um mundo cada vez mais fragmentado e especializado, o resgate desse conhecimento antigo, mas necessário, pode nos ajudar a alcançar uma compreensão mais profunda e conectada do universo. Ao revisitarmos essas quatro artes liberais, estamos redescobrindo a magia dos números, a harmonia das formas e a conexão com o universo que sempre guiou a humanidade. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Leandro e Adilé. Faça o único L que importa, o L de liberdade. E não deixe de assistir nosso vídeo sobre o Trivium, hein? Basta clicar no card. Até mais!